Nós estamos continuando a série O Novo Nascimento com Stephen Davey. Essa é a segunda lição. Como vimos na lição passada, Nicodemus veio a Jesus Cristo meio que escondido pela escuridão da noite e fez algumas perguntas importantes. O capítulo 2 do Evangelho de João termina dizendo que Jesus sabia o que estava no coração do homem. E agora temos uma ilustração disto. Um homem, vindo a Jesus Cristo, sorrateiramente ele foi à casa onde Jesus estava hospedado, talvez ocupando um quarto com seus discípulos. Nicodemus estava profundamente preocupado com o ensino radical e a abordagem incomum deste jovem, que tinha apenas uns 30 anos de idade. Este, que claramente declarava ser nada menos do que o Messias de Deus. A conversa dos dois se tornaria a conversa mais importante registrada nas Escrituras. Porque nela descobrimos os segredos da salvação. Nós derrubamos alguns mitos e confirmamos alguns fatos por implicação. Deixe-me passar de novo para você. O primeiro é o seguinte. É possível ser sincero, mas estar sinceramente errado. O fariseu era a pessoa mais sincera da época de Jesus Cristo, cumprindo milhares e milhares de regulamentos. As minúcias da lei, dos escribas, codificadas no Mishnah. Era a paixão da vida deles agradar a Deus através do cumprimento de todas estas regras. Eles eram realmente sinceros, mas sinceramente errados. O segundo é o seguinte. É possível ser uma pessoa religiosa, moral e justa, mas estar a caminho do inferno e não do céu. As pessoas gostam de ouvir falar sobre o céu. Nós gostamos de ouvir falar sobre um Deus que é um Deus de amor. No entanto, Jesus Cristo, nesta passagem, olhou nos olhos de Nicodemus e disse, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, ele estava dizendo ao principal candidato ao céu, ao homem com maior probabilidade de entrar no céu, pelo menos aos olhos humanos, você não está a caminho do céu. Tenho certeza que isso mexeu muito com Nicodemus. O Salvador ilustrou em seguida, nos versículos seguintes, por meio de três figuras, o que é este novo nascimento. Antes de tudo, ele falou sobre o nascimento físico. Ele diz, assim como você nasceu fisicamente, assim também é preciso nascer espiritualmente. Na verdade, seu nascimento físico, em certo sentido, representa o problema. Você precisa de um novo nascimento, porque quando você nasceu a primeira vez, ou seja, da água, você veio ao mundo com algo herdado do seu pai. Alguns de vocês pensam que nunca herdaram ou nunca vão herdar nada de seu pai. Na verdade, você herdou algo de seu pai, que é chamado de natureza pecaminosa, ou a natureza de Adão. Ela é transmitida por meio da linha masculina, e é dada a cada ser humano. Quando uma pessoa nasce, ela já vem com a natureza de Adão. A prova disso é que pecamos, e as nossas crianças também pecam. Não é necessário ensinar seu filho a mentir. Você nunca vai ouvir uma criança chorando, dizendo, mas eu quero dividir, eu quero dividir, eu quero dar um pedaço do meu chocolate. É a prova de que cada um tem a natureza adâmica, que recebeu por herança do seu pai. E assim, quando as crianças fazem algo errado, minha esposa pode olhar para mim e dizer com toda razão, eles puxaram o pai. A segunda ilustração que Jesus deu a Nicodemus foi a do vento. Ele é invisível, mas em seus efeitos é visto claramente. Assim também o nascimento espiritual é invisível, produzido por um ser invisível, chamado de o Espírito de Deus. Mas os seus efeitos são claramente vistos. No livro de Números, vemos que os israelitas deveriam olhar para a serpente de bronze levantada sobre um poste. Eles haviam sido picados pelas serpentes e isso tinha produzido uma forte febre, que por fim acabaria levando à morte, a não ser que eles simplesmente olhassem para a serpente de bronze. E assim, aquela serpente prefigurou Jesus Cristo, pendurado na cruz. Ele se tornou pecado em nosso lugar, embora não tivesse conhecido o pecado. Note que a cura, o remédio para o pecado, não é produzido pelo homem. Vem de Deus e é recebido por meio de olhar. Esta é a cura, Nicodemos. Este é o plano de salvação. Agora vamos continuar onde paramos. Lendo o versículo 16 de João, capítulo 3. Eu gostaria de dividir este versículo em seis partes. Em algumas partes, eu vou simplesmente ilustrar a verdade e seguir em frente. Em outras partes, quero destacar uma palavra e trabalhar em cima dela. Vale a pena lembrar que este é um texto profundo e, ao mesmo tempo, tão claro que poderíamos simplesmente lê-lo e ir para casa. A primeira parte é Por que Deus? Vamos chamá-la de a fonte genuína. Você notou que o verso começa com uma referência a Deus? Este é o ponto de partida do plano de salvação. Isso nos leva de volta, em pensamento, a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, o quê? Deus criou os céus e a terra? Em outras palavras, o princípio físico do tempo, da matéria, do espaço, se originou com o Criador, com Deus. Tudo o que é nascido materialmente teve início com Deus. Agora, no plano de salvação, vemos Jesus dizendo O que é nascido do Espírito tem seu princípio em Deus. Que Deus é a fonte pode ter sido uma ideia nova para alguns. Mas o conceito de novo nascimento não era novo. Na verdade, ele não era novo nem mesmo para o judaísmo. A ideia de renascimento já circulava há muito tempo antes da época de Cristo. Para os judeus, se um gentil quisesse se tornar um prosélito, ou seja, converter-se ao sistema judaico de fé, ele se tornaria um renascido através de uma série de orações, de iniciações e de batismos. Durante a época de Cristo, os rabinos ensinavam que um adepto que abraça o judaísmo é como uma criança recém-nascida. Além do mais, os judaizantes, os escribas e os fariseus discutiam sobre o argumento de que logo após sua iniciação, um prosélito poderia, teoricamente, casar-se com sua mãe ou com sua irmã, porque ele era um novo homem. Todas as ligações passadas, todos os antigos relacionamentos, haviam sido quebrados. Essa era a sua forma de pensar, sua argumentação teórica. Era assim que eles criam e entendiam a ideia ou o conceito do novo nascimento. Agora, como você sabe, um dos principais objetivos de Satanás é a falsificação da verdade. Ele conhecia a verdade do novo nascimento, antes que você e eu viéssemos a existir. E assim, além do judaísmo, você pode ver o conceito do novo nascimento, ou a necessidade de renascer nas religiões místicas dos gregos. As religiões místicas, durante a época de Cristo e antes dele, e mesmo depois dele, tinham o mesmo pano de fundo de algum deus com quem o adorador precisava se identificar em seus sofrimentos, na sua morte e na sua resurreição. Onde você acha que eles tiveram essa ideia? Não parece muito original, não é mesmo? A pessoa que desejava tornar-se parte de uma religião mística teria que passar por uma série de iniciações em que eles se identificavam com o sofrimento e o triunfo de seu deus ou seus deuses. Quando os ritos de identificação haviam sido concluídos, o iniciado era considerado, na língua da religião mística, literalmente, duas vezes nascido. Um grego chamado de Apuleio passou pelas iniciações de uma religião mística e mais tarde escreveu sobre isso. Ele disse que passou pela morte voluntária. E assim, diz ele, eu atingi o meu nascimento espiritual e eu renasci. Na religião mística dos frígios, no mundo antigo, após as iniciações serem concluídas, era dado leite para o iniciado beber, ilustrando o fato de que ele era um bebê recém-nascido. A cerimônia mística mais incrível que eu descobri nas minhas pesquisas foi uma cerimônia chamada de Taurobolion. O candidato era colocado num poço ou cisterna que era coberto por treliças de madeira. Um touro era morto, cortando-se sua garganta, e era colocado sobre a treliça. As gotas de sangue caíram sobre a pessoa no poço e ele seria literalmente banhado no sangue do touro. Após o banho, ele saía da cova e era chamado de renascido para toda a eternidade. Quando Jesus Cristo veio ao planeta Terra e falou sobre o renascimento, havia já muitas falsas noções sobre este assunto em circulação. Havia já muita confusão e muito debate. Sabemos por intuição que é preciso haver algum tipo de nascimento, alguma novidade de vida. Mas o que? Como? Jesus Cristo diz que o verdadeiro renascimento, que não leva ao inferno, à destruição ou ao desespero, mas sim para o céu, vem através do Deus Criador. Ele é a fonte. Ele é o Criador. E é por isso que Jesus Cristo pôde declarar ousadamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo é a verdade exclusiva em sua própria declaração. Na capela da Universidade de Arkansas, havia três cruzes penduradas. E alguém reclamou que o fato de haver três cruzes penduradas na capela poderia ser ofensivo. Então, o presidente da Universidade de Arkansas mandou fazer cortinas. E assim ele pôs cortinas para esconder as cruzes no campus da universidade. Um tempo depois, o presidente foi citado em nota oficial dizendo Dessa forma, a capela estará disponível para pessoas de todas as fés. Eu tenho uma notícia para você. O céu não está acessível para pessoas de todas as fés. E sim, há apenas uma, que é a fé cristã. Essa verdade é exclusiva. Somente através de Jesus Cristo há a possibilidade de entrar no céu. Vamos continuar com o versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Eu quero chamar essa parte de grau imensurável. F.B. Meyer é um autor que eu gosto muito de ler. Ele foi pastor há uns 100 anos. Certa vez, ele estava sentado no escritório de sua casa quando o seu filho entrou. Já de pijama. Meyer fez um gesto chamando o menino para sentar-se no seu colo. F.B. Meyer disse que seu filhinho subiu em seu colo. E por algum tempo, ficou simplesmente olhando para o seu pai. Seu pai não sabia se ele queria alguma coisa ou se ele tinha algum problema. Finalmente, o seu filhinho disse Papai, eu te amo do tamanho de 100 quilômetros. Essa era a maior distância que esse menino poderia imaginar na sua pequena mente. Ainda frustrado, ele disse Não. Depois de pensar um pouco, ele disse Papai, eu te amo como 100 dólares. Essa era a maior quantia de dinheiro que ele conseguia imaginar. Depois de pensar um pouco ainda, sentado no colo do pai seu filho olhou para ele novamente e disse Papai, eu te amo como 100 anos. Essa era a maior medida de tempo que esse menino poderia considerar na sua mente infantil. Finalmente, escreve F.B. Meyer. Seu filho, em total frustração abraçou seu pai e disse Papai, eu só te amo demais. Parece que, quando Deus procurou no vocabulário da humanidade algo para descrever o indescritível Ele escreveu Porque Deus amou o mundo. Será que há uma maneira melhor de expressar isso? Agora, a coisa interessante no texto é que a palavra amor é a palavra grega da qual você já deve ter ouvido falar Agape. Agape não é uma palavra que necessariamente reflete sentimento mas sim ação. Então, qual foi a ação pela qual Deus revelou o seu amor? A frase seguinte nos dá a resposta De tal maneira que deu seu filho unigênito Quero chamar esta parte de o maior dom Unigênito vem da palavra grega monogenês e significa único singular ou sem igual Jesus Cristo o único o filho sem igual foi dado como expressão do amor de Deus para o mundo Eu li recentemente sobre um pastor que estava falando a um casal com dificuldades no seu casamento Havia muita dureza e muita amargura entre um casal rico A certa altura o marido em óbvia frustração disse a sua esposa Eu te dei tudo Eu te dei uma bela casa Dei um armário cheio de roupas de grife Eu te dei um carro novo Eu te dei te dei te dei A lista ia ficando cada vez maior Finalmente quando ele terminou Ela disse calmamente É verdade Você me deu tudo Menos a si mesmo Que medida Deus tomou para revelar o seu amor eterno? Ele te deu o seu filho Ele se deu a si mesmo Deus se tornou carne O mais precioso presente possível Foi isso que ele deu Quem pode imaginar? Quem pode explicar isso? Eu tinha falado sobre Dwight Moody Fundador da organização Moody Com suas múltiplas áreas de ministério Certa vez Henry Morehouse Um evangelista Veio para a América Dwight Moody Tinha lhe dito Que poderia pregar Toda vez que estivesse de visita E assim quando ele chegou Ele se dispôs a pregar Na igreja de Moody Moody estava um pouco preocupado Porque ele nunca o tinha ouvido pregar antes Ele disse aos seus anciãos Eu preciso manter minha palavra Vou deixá-lo pregar Mas assim que ele acabar de pregar Eu falo e tento dar uma arrumada Assim a multidão se reuniu para esta reunião Na segunda noite E Morehouse se levantou para pregar E ele escolheu como seu texto João 3,16 Este jovem evangelista pregou com grande paixão e energia O Espírito de Deus atuou de tal maneira Que as pessoas foram convidadas a voltar na noite seguinte Morehouse iria pregar de novo Quando ele se levantou para pregar E abriu sua Bíblia Ele disse Eu escolhi o texto para hoje E é João 3,16 E pregou novamente E isso se repetiu por várias noites De fato Morehouse pregou uma semana inteira Sobre o mesmo texto João 3,16 E na última noite Sábado à noite Ele disse Eu tenho tentado te dizer O quanto Deus ama você Suponhamos que eu pudesse Pedir a escada de Jacó emprestada Suponhamos que eu pudesse subir Aqueles gloriosos degraus Até que meus pés tocassem O pavimento de safira Da cidade de Deus Suponhamos que eu pudesse Encontrar Gabriel O arauto que está na presença de Deus E que eu pudesse dizer Diga-me Gabriel O quanto Deus ama o mundo Eu sei que ele responderia Ele iria dizer Henry Morehouse Deus amou tanto o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Isso mostra o quanto Deus amou o mundo Bem, vamos continuar Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Eu quero chamar Esta parte de O convite mais simples Não é complicado Como vimos na última lição Religião complica tudo Mas isso aqui é simples A questão é O que significa crer? Significa simplesmente acreditar Ou intelectualmente aceitar O fato de que existe um Deus Existe um Jesus? Não Significa mais do que isso Mais tarde o texto nos dirá Que devemos crer em seu nome Seu nome é Jesus Que significa salvador Isso significa que temos de crer Que necessitamos ser salvos O que mais significa crer? John Patton Foi um dos primeiros missionários Entre os nativos Nas ilhas novas Hébridas Ele começou a trabalhar A tradução do evangelho de João E trabalhou arduamente Durante anos Mas ele encontrou um problema Porque João usa a palavra Crer Ou fé Mais de 20 vezes O problema é que eles não tinham Uma expressão como essa Que demonstra A simples crença Assim ele não sabia como traduzir O texto de João 3,16 Entre outros Parece que eles não tinham Uma palavra adequada Bem, um dia ele estava Com os nativos E eles saíram para caçar E mataram um cervo Um grande cervo Eles amarraram o cervo Num pau E começaram a caminhada De volta a sua casa A beira-mar Finalmente eles chegaram Depois de horas De trabalho duro Carregando o cervo Pelo mato Quando eles baixaram O cervo no chão Um dos nativos Jogou-se Numa das cadeiras Da varanda Da casa de Pátan E disse Como é bom Poder espreguiçar-me E descansar Pátan levantou-se Rapidamente E anotou em seu manuscrito A palavra Que até então Estava faltando Assim Sua tradução Que explica O que significa Crer Disse o seguinte Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que se espreguiçar Sobre ele Não pereça Mas tenha A vida eterna Bem, isso é mais fácil Dizer do que fazer Por quê? Porque nada é de graça Você quer dizer Que tudo que tenho a fazer É descansar No que ele fez Por mim? Certamente Há algo mais A fazer do que isso Tudo que há em nós Pede que ajudemos Deus a nos salvar Já que simplesmente Entregar-se a ele E pedir para que ele Nos salve É algo humilhante É humilhante E pedir socorro Você se lembra Do jovem rico Que chegou a Jesus Cristo E o que Jesus lhe disse Que ele deveria fazer? Ele disse Eu quero que você Dê todo o seu dinheiro Se você quiser ser salvo Por que ele disse isso? Tem que ser pobre Para ser um crente? Não Você não tem que ser pobre O problema é que Você não pode Ter qualquer obstáculo Entre você E sua fé em Deus No caso daquele jovem Isto era a sua riqueza Em que confiava Esse era o seu Deus Bem, para Nicodemus O obstáculo Não era a riqueza Jesus disse a Nicodemus Simplesmente crer Ou seja Colocar sua fé Em uma pessoa Por que? Porque aquele Era o maior obstáculo De Nicodemus Ele estava confiando Em suas obras Confiando no fato De guardar a lei E os regulamentos No fato de ser um fariseu Para ele Isso seria suficiente Mas Jesus disse Você tem que se livrar De tudo isso Porque não é bom O suficiente Se você disser Eu sou uma pessoa De boa moral Então você tem que Abrir mão disso Que pode ser O seu maior obstáculo O mais difícil De contornar Alguém poderia dizer Eu sou membro De uma igreja Quase a minha vida inteira Você tem que Abrir mão disto Eu dei do meu dinheiro Para a caridade Para a igreja Abra mão disso Qualquer coisa Que seja Que o impeça De simplesmente Atirar-se nos braços De Deus E de descansar nele Qualquer obstáculo Tem que ser removido Jesus disse a Nicodemus Com toda razão Desista de tudo Que você fez Basta crer A pergunta agora é Por que é tão urgente crer? Bom, olhe para a frase seguinte Para que Todo aquele Que nele crer Não pereça Quero chamar esta parte De livramento Da perdição eterna Por que você precisa De livramento? Bom, este versículo Leva em conta Que a não ser Que você faça Algo a respeito Crer em Jesus Você automaticamente Vai perecer Perecer não significa Aniquilamento Mas separação Definitiva de Deus A Bíblia se refere A este estado Como a segunda morte Ou a perdição Onde a pessoa Vive separada de Deus Na agonia do inferno Para sempre É por isso Que você precisa De salvação Agora veja o versículo 17 Que diz Porque Deus Não enviou o Filho Ao mundo Para julgar o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Algumas pessoas dizem Você está vendo? Diz que Jesus Não veio para julgar o mundo Bom, a palavra enviou Porque Deus Não enviou o Filho É a palavra apostelo Que é a palavra Da qual temos A nossa palavra apóstolo Refere-se simplesmente Alguém que vinha Como um mensageiro Em uma missão Jesus Cristo Veio como um mensageiro Sua missão Não foi a de julgar Ou condenar o mundo Sua missão Foi trazer salvação Ele não tinha necessidade De julgar o mundo Porque o mundo Já está julgado Como você pode Condenar o mundo Que já está condenado? Veja o versículo 18 Quem nele crê Não é julgado Mas aquele que não crê Já está julgado Você vê? Jesus não veio para o mundo Com uma mensagem de juízo Porque o mundo Já estava em julgamento Em outras palavras Por que condenar o mundo Já condenado? Quando Jesus veio A esta terra Seu propósito Foi claramente declarado Pelos anjos Naquela assim chamada Manhã de Natal Eles disseram Pois vos nasceu hoje Na cidade de Davi O que? Um juiz? Um mestre? Um curandeiro? Um filósofo? Não Um salvador O evangelho de Lucas Registra sua missão Ele veio buscar E salvar O que estava perdido Eu recebi um cartão de Natal Há algum tempo E na frente Tinha esta mensagem Se o mundo precisasse De informações Deus nos teria enviado Um educador Se o mundo precisasse De tecnologia Deus poderia ter enviado Um engenheiro brilhante Se o mundo precisasse De dinheiro Deus poderia ter nos enviado Um perito financeiro Se o mundo precisasse De prazer Ele poderia ter nos enviado Um artista Mas João diz Que o mundo Está perecendo Está indo A perdição Cada ser humano Tem uma hora marcada Com Com o que? Com a morte Todos vamos morrer Precisamos ser salvos Do que vem depois da morte Porque depois desta morte Vem a segunda morte Chamada de inferno Precisamos ser salvos Desta morte eterna Para a vida eterna No céu E nós não podemos fazer isso Por nós mesmos Na verdade Nós não podemos nem mesmo ajudar Precisamos ser resgatados Salvos Quando eu vejo As pessoas andando Pelas calçadas Em shopping centers Quando eu vejo Novas casas E novos bairros Sendo construídos Sem acabar Eu me pergunto Será que algum dia Vamos alcançar Todas essas pessoas perdidas? Quase todas as semanas Eu faço visitas nos lares E é sempre uma alegria E tem sido uma verdadeira alegria E ouvir algumas dessas pessoas Orarem Recebendo a Cristo Quando eles fazem isto Eu normalmente Na manhã seguinte Falo a minha família Sobre o que aconteceu Porque na noite anterior Minha filha Sempre pergunta Provavelmente Uma meia dúzia de vezes Você vai ficar em casa esta noite? Você vai ficar em casa esta noite? Não Eu vou sair hoje à noite Aí eu digo a ela Eu estou indo Para ir falar As pessoas sobre Jesus Tá bom? Então quando eu a coloco Na cama para dormir Antes de sair eu digo Agora você ora por mim Porque eu nem sempre sei Em que tipo de casa estou indo Ou conheço as pessoas Quando recebem a Cristo No dia seguinte No café da manhã Eu digo aos meus filhos Olha Adivinha o que aconteceu Ontem à noite? Fulana Ou fulano de tal Pediu a Jesus Para entrar em seu coração Às vezes pensamos Que eles não sabem O que está se passando Mas algumas semanas atrás Um dos meus filhos Mostrou que ele sabe Mais do que a gente pensava Ele tinha que escrever Uma redação E ele decidiu Falar sobre Jesus Na redação Ele falou que é necessário Pedir a Jesus Para entrar no coração E então na parte de baixo Da página ele escreveu Se você quer ser salvo Liga para o meu pai Então aqueles que admitem Que precisam de Jesus E depositam sua fé nele Para a salvação Podem ter a mais maravilhosa Certeza prometida por Jesus No final de João 3,16 Tem a vida eterna Você tem certeza De que vai para o céu Quando morrer? Abra sua Bíblia Em João capítulo 20 Versículo 30 Este é o tema Em torno do qual Tudo gira No evangelho de João João capítulo 20 Versículo 30 Jesus, pois Operou também Em presença De seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Nesses livros Estes, porém Foram escritos Para que creiais Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome Você pode ter esperança Que você tenha vida? Você pode achar Que tenha vida? Não Diz que você pode Ter a vida Em seu nome No nome de Cristo Eu sinceramente Vejo que João O apóstolo Tem o desejo ardente De ver tanto em mim Quanto em você A certeza De que nós Estamos indo Para o céu De que temos A vida eterna Se você ler Sua epístola Primeira de João Verá no capítulo 5 Estas coisas Vos escrevi Se eu pudesse parar Este motorista E perguntar a ele Por que eu preciso Ter um seguro? Ele provavelmente Iria me dar Uma centena De boas razões Pelas quais Eu preciso De seguro E eu tenho Alguns seguros Na verdade Ninguém teria De nos convencer A ter um seguro Para os prováveis 50 60 70 70 80 Anos Que vivemos No planeta Terra Se acontecer Alguma coisa Nós estamos Segurados Certo? Mas e para os próximos 70 Ou 80 Vezes bilhões De anos Bilhões e bilhões De anos Que tipo de seguro Precisamos? Quão importante Seria este seguro? Infelizmente As pessoas pensam Que é mais importante Ter um contrato Com uma firma Seguradora Do que ter O salvador E assim Eles não Têm certeza Não estão seguros De que vão ao céu Só que Deus Considera isto Tão importante Que nos deu Tudo o que precisamos Para ter certeza A segurança De que temos A vida eterna Mais uma história Como ilustração Para encerrar Meus pais Eram missionários E de tempos Em tempos Eles iam De casa em casa Para visitar As pessoas Que davam O apoio Ao seu trabalho Certa vez Fomos a uma casa E eu não sabia Que uma das razões Pelas quais Essas pessoas Queriam Que meus pais Os visitasse Era porque Os pais Deles Eram idosos E não eram crentes Achei que eles eram crentes Mas eles realmente Não eram E me lembro Que eu E meus três irmãos Estávamos sentados Na sala Tentando ser educados E prestando atenção A conversa Esse homem de idade Em seus 90 anos Creio Estava enrolado Em um cobertor Sentado Numa poltrona Meu pai Acabou por dar Mais atenção A este homem E começou A compartilhar O evangelho Com ele Enquanto nós Estávamos todos Em silêncio Lembro-me Claramente Como se fosse Hoje Que meu pai Falou de Jesus Com o idoso Senhor Quando chegou Ao final Do seu plano De salvação Ele perguntou Ao homem Você gostaria De receber A Jesus Cristo Como seu salvador Pessoal? Me lembro Que o idoso Deu uma olhada Para cima Pensou por um minuto E disse Não Acho que não Quero Eu pensei E agora O que vai acontecer? Correndo o risco De ofender O meu pai Começou a explicar De novo Puxando sua cadeira Até o assento Onde o homem Estava Meu pai Com grande urgência Com grande compaixão E bondade Começou a compartilhar Novamente Ali estava Um homem de bem Este homem Tinha educado Bons filhos Ele tinha sido Um marido fiel E provedor Ele era membro Da igreja Mas ele não tinha Nascido de novo Visto que ele Nunca tinha recebido Pessoalmente A Cristo Como salvador Ele estava confiante Em todas as coisas Que ele tinha feito Finalmente Meu pai voltou A questão E disse O senhor gostaria De receber o presente Da vida eterna? Gostaria de receber A Jesus Cristo? Me lembro De que o homem Olhou para cima Me lembro De que ele parou De respirar E eu era um adolescente Que ainda não levava Muito a sério A vida com Deus Mas me lembro De que esperava Em meu coração Que esse homem Dissesse sim Finalmente Depois de olhar Para cima novamente Ele pensou E então disse Acho que quero Eu me lembro Das lágrimas Descendo sobre Minhas bochechas Enquanto o homem Orava para receber A Jesus Cristo Como seu salvador Um homem Que em poucos meses Haveria de morrer E ser levado ao céu Por quê? Porque Deus amou Ao mundo De tal maneira Que deu Seu filho unigênito Para que todo aquele Que simplesmente Se lançar Nos seus braços Misericordiosos Do salvador Não pereça Mas tenha A vida eterna Você vê amigo A salvação É gratuita Mas Mesmo assim Você tem que pedir Para ser salvo A salvação A salvação A salvação Música Música